Seu Deus me liga que chegou agora Seu Deus me liga desde a trabalhar Seu Deus me liga desde a rua Seu Deus me liga que chegou agora Seu Deus me liga desde a trabalhar Seu Deus me liga desde a rua Como vocês podem ver Não gosto de passar esses conteúdos aqui Mas vou deixar aqui para vocês verem Esse é um vídeo de devolve demanda Quebra demanda dos inimigos Então está alimentando 3 Exu muito pesado em cima Eu cobrindo a folha de cansação Para que vocês Não vejam fundamento que tem dentro São 3 frangos pescoço pelado Não posso revelar o outro segredo Axé Você que tem muita demanda nos caminhos Você que quer brincar com seu inimigo Qualquer coisa chama no Whatsapp E aqui mais um vídeo de pai moreno do Oxóssi Axé a todos